O Atleta Nota 10 esteve realizando aí com o trabalho, com as crianças, o atleta tossi de novo. Segura. É verdade, corta aqui, Zé, pra mim dar uma tossidinha. Pronto. O Atleta Nota 10, aí em Apucarana, foi feito um amistoso no estádio Olímpio Barreto, aqui na cidade de Apucarana, no domingo de manhã, que, é claro, teve aí, no caso aí, seria a preliminar do jogo Apucarana Esporte contra a portuguesa-lundense, que a RTV Canal 38 transmitiu ao vivo pra todo mundo. Nesse projeto aí, Bruni Atletas, né, de 7, 9, 8, 10, 11, 12 e os 13 anos estiveram aí fazendo a partida amistosa. O jogo terminou em 0x0. Parabéns para quem tá fazendo esse trabalho à frente, no dia a dia, ralando lá. É o professor Matheus, né? E o professor Vinícius, né? Um trabalho bom, que tira a molecada da rua, né? Assim como você fala, um trabalho de futsal, né, outro? Sim, aí tem o futebol de campo. A molecada buscando a sonhar a ser jogadora. Por falar aí, esses meninos do Atleta Nota 10 também, acho que foi convidado pelo Claudemiro Pontinho, que agora, no dia 18, 19, tá fazendo uma avaliação com o pessoal do Inter, de Porto Alegre, vai estar aqui, observando os jogadores. Possivelmente, alguns meninos aí do projeto Atleta 10, Nota 10, devem estar sendo avaliados. Mas tem o Luiz, desse projeto, que já foi pra onde? Pro Grêmio de Porto Alegre, de Malicuia, com o pai e a mãe. Dona Elisabeth, com a sua família, tá indo pra lá o Luiz com toda a sua equipe. O Luiz tava jogando no cantinho, lateralzinho, esquerdo, né? E a gente esteve cobrindo de manhã, um dia gostoso, dia dos pais, viu? Esse menino tem muito talento, ele é muito bom de bola, esse Luiz. É bom mesmo? Bom de bola. Jogou salão já também. Jogou salão já, ele é muito bom de bola, agora vai estar bem orientado lá, pode ser uma grata revelação no futuro aí. Eu acredito que seja, né? A gente vai torcer muito, né, Vitor? Tem que torcer. Rapaz, o vestido do Raham tá pegando, acho que falei demais hoje. Alguém tá cornetiando eu lá no fundo, vai tossindo, vai engasgar no ar, é ao vivo, né, gente? Isso é o que mais tem, relaxa. É ao vivo, corneto tem bastante, né? Tem gente que tá rachando o bico lá do outro lado. Não, mas vocês são tudo meus amigos. E esse projeto vai adianta. Agora, vamos pra Pucarano Esporte, Zé?